Vamos ver se o tipo de postura não tá aqui. Essas testes aqui, deixa eu fazer o teste do download porque é bom. Vamos ver se... Essa vez não demora, né? Esperar que eu faça o download. Tá dando muito mole. Faz uma tensa que... Um corpo reportado. Encontrei o corpo na administração. Eu não sei o tempo, gente, eu boto isso aqui, mas na próxima não pode botar isso aqui, não. Olha essa tensa, fica o marido, tá? Matei mais um. Se eu matar mais um, já ganha jogo. Vou chamar a emergência. Gente, eu apertei a emergência que eu vi, eu vi o preto saindo da ventilação. É mentira, mentirosa, mentira. É mentira dele, é mentira. Eu estou mentindo mesmo porque é o ciano. Sabe por quê? Porque ele é o ciano. Ciano. Ciano é sempre o impostor. Essa é cianofobia, Jesus. Não sou eu, essa é cianofobia. Cianofobia.